Chega junto que eu vou lançar a braba, Vitor Pereira indica a joia argentina para o meio campo, Corinthians entra na briga por Felipe Coutinho, Fenerbahçe da Turquia bota preço para vender Diego Rossi e cria do Flamengo, é anunciada por clube da Série B, te preparem a partir de agora ó, é tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final, está afim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Mengão para celebrar a parceria com o XBet ou melhor site de apostas do mercado, vamos sortear três camisas, uma delas pode ser sua, para participar é muito fácil, vá até o comentário fixado, você que está acompanhando pelo Facebook ou no YouTube na descrição do vídeo, preencha o passo a passo corretamente e pronto, você já estará participando e tem mais, ao acessar o link pelo YouTube utilizando o cupom MAURO10 ou pelo Facebook com o cupom MAURO25 para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito você ganha um bônus na hora de até R$1560, não vai ficar de fora dessa né, metendo uma papela no bolso, comemorando as vitórias do Mengão e ainda comando o sagrado novinha em folha, então não perca tempo, participe, e deixa eu aproveitar aqui e parabenizar a Argentina, campeã do mundo e que final hein, a maior final de Copa do Mundo que eu já acompanhei, e olha, para quem torce o nariz, para a Argentina, eu sou admirador do futebol argentino desde criança, fã do Maradona, fã do Messi, fiquei muito contente principalmente porque é a quebra da hegemonia europeia, tem que acabar esse negócio dos europeus ganharem tudo na Copa do Mundo de clubes, na Copa do Mundo de seleções, e começou a virada do futebol sul-americano, com a Argentina agora em dezembro e em fevereiro, se Deus quiser, Mengão também, para cima do Real Madrid, vamos conquistar o Bimundial, vamos com tudo, e agora trazendo a informação a respeito do Felipe Viseu, o jogador que foi revelado pelo Flamengo, para quem não lembra, ele fez parte daquela geração vitoriosa da Copinha em 2000, e 16, que teve o goleiro Thiago, o zagueiro Léo Duarte, e como o maior expoente daquela geração, Lucas Paquetá, que atuou inclusive nesta Copa do Mundo pela seleção brasileira, muitos esperavam inclusive do Viseu, chegou a fazer gols importantes pelo Flamengo, mas a verdade é que ele brigou com a balança durante um longo período, e acabou sendo negociado com a Udinese na Itália. Muita gente alegou que o valor era baixo, mas de qualquer forma o atleta não conseguiu se firmar na Europa, retornou ao futebol brasileiro também sem muito brilhantismo, e agora vai tentar, portanto, a sequência da sua carreira no Atlético Goianiense, ele que foi anunciado pelo Clube do Centro-Oeste, que foi rebaixado para a Série B do Brasileirão no ano que vem, e está fazendo uma reformulação do elenco e busca jogadores que possam trazer algum retorno e que sejam de um custo relativamente baixo, como é o caso do Felipe Viseu, que por sua vez também vai disputar a Série B em busca de recuperar o prestígio da sua carreira. E você, o que acha do Felipe Viseu? Ele teria qualidade para permanecer no Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um recurso, valeu? Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho, se você clicar nele vai poder contribuir com o nosso canal. Então esse vídeo valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua! E você no Facebook também pode mandar as suas estrelinhas. Então você no Face está gostando do vídeo? Então clique no ícone abaixo e mande as suas estrelinhas para ajudar ainda mais no crescimento da nossa fanpage. E o Flamengo que segue na movimentação de mercado e logicamente está observando os jogadores, principalmente na Europa. E surgiu a informação da imprensa turca que o Fenerbahçe teria colocado um valor, estipulado um valor para negociar o Diego Rossi. Inclusive o Aksan, um portal turco, revelou que o Flamengo formalizou uma proposta que não foi aceita pelos turcos, inclusive muito abaixo daquilo que eles gostariam para negociar o jogador. Lembrando que o Fenerbahçe contratou o atleta por empréstimo ao Los Angeles FC, naquela oportunidade com valor fixado em 5 milhões e meio de euros para a sua contratação. O Flamengo ainda no início do ano chegou a tentar uma negociação com o Los Angeles FC através do Kyorab Chan, no entanto não foi feliz. Até porque o Fenerbahçe tinha a prioridade de executar esta cláusula no contrato para o pagamento da opção de compra e o fez. Até porque o atleta já estava valorizado naquela oportunidade. E com isso, agora, depois de ter pago 5 milhões e meio de euros pelo jogador, que está avaliado em 14 milhões de euros atualmente, não fará, portanto, um negócio caso haja uma proposta inferior a esse valor. É mais ou menos aquilo que ele vale, segundo o portal alemão Transfermarkt. Ou seja, o Flamengo teria que desembolsar 14 milhões de euros para a sua contratação em definitivo. Os turcos que não interessam em uma transferência, por exemplo, por empréstimo com um valor fixado. Lembrando que ele tem sido utilizado pelo técnico Jorge Jesus, que está comandando a equipe turca. E outra, é um jogador que também é conhecido do Vitor Pereira, já que foi seu atleta quando ainda estava emprestado pelo Los Angeles FC, antes da saída do português para assumir o Corinthians aqui no Brasil. Então, é um atleta que sim, interessa ao Flamengo. Existe também concorrência, o Torino da Itália também chegou a fazer sondagem pelo jogador. No entanto, por esse valor, não tem negócio. O Flamengo não pretende pagar 14 milhões de euros para ter Diego Rossi. O Fenerbahçe teria que baixar consideravelmente essa quantia, para pelo menos uns 8 milhões de euros, para que houvesse negócio entre os dois clubes. O jogador interessa, mas o Flamengo, por esses valores, está fora do negócio. E até procura outros atletas para a posição. Sim, o Flamengo busca um atacante que possa atuar pelos flancos do campo e até mesmo, eventualmente, realizar a função de Arrascaeta. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonha em morar perto do mar, este sonho está cada vez mais próximo do que você imagina. A exatos 400 metros da praia. É o Orla Recreio, lançamento da Cury. E com condições exclusivas para a torcida. Domingão, conheça o corretor da nação. Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura. Não tem sorteio. Você ganha um jantar com o direito do acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes, pulando o muro, hein? Para aproveitar esta promoção. As unidades são limitadas. Por isso, entre agora em contato com o corretor da nação através do zap no DDD 21 972 996633. Vou repetir, hein? 972 996633. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E aproveite para agendar uma visita sem compromisso ao apartamento decorado. O Flamengo, que além da questão que envolve o Diego Rossi, segundo o jornal The Mirror da Inglaterra, também chegou a formalizar uma proposta pelo empréstimo de Felipe Coutinho, que acabou sendo rejeitado pelo Estão Vila, clube ao qual o jogador está vinculado. A novidade é que, segundo a imprensa paulista, o Corinthians também está indo com tudo para tentar contratar o jogador. E conta como vantagem o iraniano, Kiyo Rabshan, que poderia intermediar o negócio. Ele, que tem um bom trânsito no futebol e entre os clubes ingleses, poderia fazer essa situação. Inclusive, o próprio empresário chegou a dizer em público que fará de tudo para que Felipe Coutinho seja reforço do Corinthians para a próxima temporada, temporada de 2023. Vale destacar, segundo The Mirror, o Aston Villa estaria até disposto a negociar o atleta, já que, teoricamente, ele não faria parte dos planos do novo treinador. De qualquer forma, e inclusive seus números foram muito abaixo do que se esperava nessa última temporada, ele que foi contratado por 20 milhões de euros ao Barcelona, ou 17 milhões de libras exterlinas. Mas é justamente este o empecilho. O Aston Villa estaria interessado em receber, no mínimo, a mesma quantia. Ou seja, uma compensação pelo investimento que foi feito para tirá-lo do futebol espanhol. O Flamengo, portanto, não está disposto a pagar um valor dessa quantia, dessa enormidade, e eu acredito que o Corinthians também não. Inclusive, o Corinthians estaria disposto a pagar um milhão e meio de reais de salário ao jogador, lembrando que ele recebe quase três milhões e meio por mês lá no Aston Villa. O Flamengo até poderia chegar a esse salário. O problema é ter que desembolsar também uma quantia elevada, aí 110 milhões de reais, para ter a sua contratação em definitivo. E você, o que acha? Felipe Coutinho, vale isso? 20 milhões de euros e ainda um milhão e meio de salário mensal, o que deixaria ele no mesmo patamar de Gabigol? E Davi Luiz, que são hoje os dois maiores salários do elenco rubro-negro. Ou você acha que o melhor seria deixá-lo ir para o Corinthians? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar, do meu amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho. Domingão, imagina, você literalmente vestido ou vestida de Flamengo, dos pés à cabeça. Mas, ó, tem que estar inscrito aqui no canal. É, nos dois canais. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e vá até o canal Flatamar, do amigo Gil Tamar, conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar e chama a galera. Quanto mais gente chegar, mais gente se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos e mais rápido acontece o sorteio, com você sendo contemplado ou contemplada. E, segundo o portal Fladata, o Flamengo estaria monitorando a situação de Carlos Alcaraz, o jogador que é considerado o camisa 10 do Racing. Apenas 20 anos. O atleta, portanto, muito jovem, mas pode realizar a função ainda de meio ofensivo, atuando um pouco mais adiantado, ou até mesmo de segundo homem, de meio campo. É o chamado meio campo clássico. Ele que, desde que chegou aos profissionais do Racing, que costuma revelar bons jogadores, já realizou 46 partidas com 9 gols e 2 assistências. Hoje é considerado titular absoluto do clube argentino. E, logicamente, o atleta também está valorizado por causa disso. Segundo o portal alemão Transfermarkt, hoje o seu valor de mercado é de 8 milhões e meio de euros. Realmente um valor substancial, né? Gigantesco. Aí, se a gente for colocar na ponta do lápis, vai sair negócio aí de quase 50 milhões de reais, né? Obviamente, pra mim, é uma quantia muito elevada para um jogador de apenas 20 anos, mesmo sendo já titular do Racing, pode ser considerada apenas uma promessa. Se bem que essa geração aí da Argentina realmente está dando bom jogador, né? A gente viu agora vários jogadores jovens sendo titulares da seleção argentina tricampeã do mundo. Mas o Flamengo tem monitorado o atleta. Para que se tenha uma ideia, o Vitor Pereira tem um dedo bom para escolher jogadores sul-americanos, já que ele também teria indicado Fausto Vera ao Corinthians. E, na época, o jogador tinha apenas 19 anos. Se não me engano, estava no Lanús. O Flamengo chegou a fazer uma sondagem também pelo jogador naquela oportunidade, mas não formalizou uma proposta. O Corinthians foi lá, contratou, e hoje ele é uma realidade, né? Pra mim, um dos melhores jogadores da posição, ele que é volante, atuando no futebol brasileiro. Portanto, o Vitor Pereira tem um olho clínico para jovens promessas. E você? O que acha? Você apostaria? É um valor elevado. Mas você pagaria esse valor, né? Ele que tem contrato até 31 de dezembro de 2026. Racing não vai vender ele por qualquer mariola e duas paçoquitas. Mas quero saber a sua opinião e deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mingão.